E agora vamos conferir o número parcial de brasileiros imunizados contra a Covid-19. Importante lembrar que, por enquanto, essa é a única maneira de voltarmos à normalidade. Por isso que a vacinação é tão importante. Nos primeiros 10 dias de vacinação, do dia 17 de janeiro até hoje, dia 27, o Brasil imunizou 1.248.297 pessoas, segundo informações coletadas com as Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal. Vamos torcer para que logo, logo, todo o Brasil esteja imunizado.